Fala galera, tudo bom? Vamos falar do Rei Big Doc. Nesse dia 11 de novembro, o dono do Rei Big Doc postou uma foto com o agro da sorte. O agro da sorte vem fazendo rifa. Será que Rei Big Doc vai ser vendido pra ser rifado? Todo mundo ficou em dúvida. Na foto tava escrito. Abre aspas agro da sorte especializando em realizar sonho. Qual seu sonho? Aguardem novidades. Fecha aspas. Será que o Rei Big Doc vai pra ser rifado? Deixe nos comentários. Será que o Rei pra alguém fã dele? O Rei que ano passado foi campeão foi campeão brasileiro. Já foi colocado altas propostas no Rei e a não foi aceito. Obrigada por assistir mais um vídeo. Deixe o like, comentar aí, inscreva-se. Valeu, fiquei todos com Deus.